Olá meninas! Olá meninos! Hoje eu tô aqui com a minha mãe pra fazer mais um desafio E o desafio de hoje é Desafio do alfabeto! Com fita! Como é esse desafio, meninas? E meninos! A gente tem uma fita e uma tesoura Aí é assim, a gente tem... Deixa eu pegar, né? Pega, 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 volta, volta E não é esse! Cadê? É esse, né? Bom meninas, nessa caneca Tem todo o alfabeto A, B, C, D, E, S Tá, 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 tá Então a gente vai sortear uma letra Aí a gente vai ter que sair correndo Pra pegar alguma coisa Que comece com a letra Que a gente sortear E a gente, cada uma tá no seu celular E a gente vai sair filmando A gente procurando objetos pela casa Então vai ser super legal Então, e aí quem errar Quem não conseguir Vai ter que colocar a fita Ou quem conseguir enxergar depois É Vai ter que colocar a fita pela cara toda Então vamos lá, Bel Vamos começar Deixa eu colocar aqui pra gravar Olha Calma aí Só quando eu falo já Já peguei um A gente pega igual? Aham D D D Põe pra gravar, Bel Aí eu não sei que tem D Ué, vai pensando Põe pra gravar, Bel Um, dois, três e já D O que? O que é D? D D D Ai, D D Dá O que é D? D Não, mas isso aí é fita Durex, Bel Valeu Valeu Durex É só ficar feita Vou colocar Meninas Então tá Um a zero Próximo Um, dois, três e Valendo T Tablet 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 Um tesouro aí Aqui no sofá Porque Meu Deus Eu sou a filha Já peguei Minas R R Um, dois, três e já Tablet O que? Cadá Opa A gente só procurou dois até agora Né? São três A gente procurou três Minas Gente F F, Bel F Aqui Ah, é F F Então Um, dois, três Não, espera Vamos embora, Bel Pode pensar não Um, dois, três e Já Ai Cheguei Faca Ponto cabelo Ponto cabelo Deixa eu colar uma fita S S Então Um Um, dois, três e valendo Sapato Sapato Pegou a Bel Saco Sapato Eita Estamos empatados Agora que vai mudar Saco Cheio de M M É um É dois Um, dois, três e Valeu Não sei meninas Me M Cheguei 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 Mais cara Cheguei 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 Mais cara Chega pra trás Ah Então Um, dois, três e Valendo Ah 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 Achei O que? O que é isso? Ah, falta a dor Dois dentes e mais quantos? Mais dois Mais uma pra acabar Vai, Bel A última B B Dois, três e Já Bola 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 Empate? Sei lá Mas também não importa O que importa é Ser feliz Então foi isso? Bom, Linas Foi 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 Muito divertido Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei Se inscreva no canal Beijo no coração e Tchau 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 Tchau